Põe na cabeça, moleque! Sai daí, brinquedinho! Pô caramba, moleque! Puta! Vambora, vambora! Vambora! O que vai dar seu? Vamos pra lá! Vai na moto! Vai na moto! Vai na moto! Cadê a chave? Vai pra lá! Vai pra lá! Fica pro brinquete amarelo! Fica pro brinquete amarelo! Muito quietinho! É isso, tente! Procete, procede! Vai pra lá! Vai pra lá! Tem a live! Olha pra lá! Olha pra lá! Olha pra lá! Tem a live! É moto! Cadê o a live? Vamos aí, vamos ver! E aí, mano! Vamos pegar o resto das ganguei pra gente fazer os assaltos, melhor! Vambora, vambora! Você vai fazer o resto da hora! Ô, Zé! Cadê a chave, Zé? Não sei, maluco! Você perdeu o bagulho? Pô, mano! Vamos fazer ligação direta, mano! Vamos fazer ligação direta, mano! Vamos, mano! Cara! Pô, você vai te perder o bagaço, né, maluco? Calma, mano! Calma, vai dar certo, mano! Ô, Zé! Ô, Zé! Aí, Zé! Eu falei isso, né, Zé? Tem a habilidade pra vocês almoçarem! Pô, meu! 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 Vamos, mulherada! Ai, tudo bom? Não esquece a chave, hein! Tá! E aí? Bom? Ai, que bom! Ai, que bom! Não esquece a chave! Oh, que bom! Agora não esquece... Ah... Oh, tua! Não esquece... berries... responsive e whisky- Bible acesso... Vira a mão da cabeça! Vira a mão da cabeça! Vem pra cá! Vem pra cá! Vira a minha, Patriciá! Vai para toar ouvir! Não reagem isso! �! Em celulário! Vambora! Vambora! Vai pra lá! Vai, 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 vai! Vai, vai! Rápido, rápido, rápido! Quero ver todo mundo quietinho aí! Vou apagar se falar alguma coisa! Põe o cara na boca! Põe o cara na boca dela aí! O que que é isso? Patricinha do caralho! Desculpa esse óculos que tá aqui! Vai, vai, vai! A mina é mó mó mó, hein! A mina é mó mó mó, hein, maluco! Nós não demos bem hoje, velho! A mina deve ter uma grana na conta! Vamos pra um banco, vamos pra um banco! Vamos, Boris! Qual a conta do banco que você tem? Que banco é? Que banco é, mina? Fala logo! Fala logo, fala logo! Adoro apagar essas minas, velho! Vamos lá! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.